Felipe de Sá, sempre aflamando, você não vai, é pra tocar o paredão Olha eu cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de 200, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga, um whisky e cigarro Cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de 200, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga, é a música do Miguel das Praias Alô mãe, eu vou me notar, não se preocupe não que eu tô no bom lugar Alô mãe, se quando eu chegar aí, eu vou fechar o cabaré três dias só pra mim Alô mãe, eu vou me notar, se preocupe não que eu tô no bom lugar Alô mãe, se quando eu chegar aí, eu vou fechar o cabaré três dias só pra mim Olha eu cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de 200, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga, um whisky e cigarro Cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de 200, recebi o meu salário Olha com whisky e cigarro Alô mãe, eu vou me notar, não se preocupe não que eu tô no bom lugar Alô mãe, se quando eu chegar aí, eu vou fechar o cabaré três dias só pra mim Tu tu cê fez Dar lá, casa do celular Chupe alimentos Limpe bem, limpe bem É na pegada Já Falou de é o safadão, rato safadão Safadão apaixonado Vai safada Vai safada Vai safada Falei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me ajudou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito Se não for feliz demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Do corpo suado Alô Paulo e Alô Cíntia Alô Paulo e Alô Cíntia Alô Paulo e Alô Cíntia Produto Zé de Lima Tamo junto, hein? Brisa Nerd Música Felipe de Sá Sempre atualizando Inscreva-se e ative as notificações Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for vim por lá Peguei o carro Liguei o som, parei no primeiro boteco De ponta de rua Pra esquecer os problemas Hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada dose que eu ver É por lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha Aqui no seu portão Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada dose que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Abre o portão Aí amor Abre que o seu negro voltou Abre o portão Aí amor Abre que o safadão voltou Eu disse quatro palavrões de aqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for Não vou voltar Ela falou se for Fiquei por lá Peguei o carro O primeiro boteco De ponta de rua E pra esquecer E pra esquecer os problemas Hoje eu tomo um ar Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão Cada dose que eu bebo Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Eu passando vergonha Aqui no seu portão Portão aí amor O seu negro voltou Abre o portão aí amor Abre o portão Abre que o seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Portão aí amor O seu negro voltou Abre o portão aí amor O amor sempre vence A alcança Em um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido E não é publicado Um dia eu tô certo No outro eu tô errado Mas a gente gosta É desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Para do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Tem um relacionamento Quem é que não briga Um dia eu tô certo Um dia eu tô certo É problema da gente É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Se um dia eu tô certo 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 Hahahaha Eu pensei que ia mandar anonha Quem manda agora é a Alexa Alop traffic Eu tocando iste o pão de uma Euторы Alô pessoal O que Alexa mandar todo mundo vai fazer Desço o que eles vão fazer Todo mundo vai fazer O que Alex a mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha 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 Então olha quem chegou, chegou o safadão Dão uma parada nova pra tocar no paredão E chamar as amigas que vai começar a festa E todo mundo obedecendo quem? Olha que o que Alex a mandar, todo mundo vai fazer O que Alex a mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho O que Alex a mandar, todo mundo vai fazer O que Alex a mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Tá uma empinadinha, tá uma empinadinha Atualizou de novo, repertório novo do Sephora Toma nos pés O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, alô Ricardo Desce até o chão, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha 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 Olha aqui, olha quem chegou, chegou o safadão Toma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Black, você gosta de uma bagunça, né Black? O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, 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 dá uma empinadinha Camarote Jones, o Atila Safanão, o Júlio Smeza, o Diego Safanão Luan Provações E ela passou na minha rua, mudou a situação, que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo, e ela nem me olhou, só queria os playboy, me ajuda, por favor E eu comprei, foi os gadinhos, e a vida demorou, eu enchi minha fazenda, tô rico meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro, fica no fazendeiro, nós bebe fuma paieiro Vai, senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro, fica no fazendeiro, nós bebe fuma paieiro E ela passou na minha rua, mudou a situação, que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo, e ela nem me olhou, só queria o leivo e o maranguope, meu amor Mas eu comprei, foi os gadinhos, e a vida melhorou, eu enchi minha fazenda, tô rico meu amor Olha aqui, senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro, fica no fazendeiro, nós bebe fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro, fica no fazendeiro, nós bebe fuma paieiro Vai, senta no fazendeiro, senta Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro, vai Senta no fazendeiro, que playboy Ô, fica no fazendeiro, nós bebe fuma paieiro Deixa esse miguel das praia pra ele igual de lado, rapaz Cê trouxe o seu dono magapá, o homem da fazenda Alô ratinho, o dono da razão, e agarrais